E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. O engraçado é que a gente trata essa obra como sempre o começo, o céu e o inferno. Aí dá a impressão que o Espiritismo acredita em céu e inferno. E no título da obra é muito claro, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. A gente está encerrando, deixa eu ver, está encerrando sobre, ah não, vai falar sobre pena eterna ainda? Então estamos no meio do caminho falando sobre as penas eternas. E hoje a doutrina das penas eternas fez sua época. Então sem demora vamos para a leitura. A crença na eternidade das penas prevaleceu salutarmente enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. É o que sucede com as crianças durante certo tempo contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais são intimidadas, chegadas ao período do raciocínio. Então vamos entender. A crença nessas penas eternas, em céu e inferno, ela foi muito saudável, como diz o texto, foi muito interessante e fez muito bem a humanidade numa época em que a humanidade não tinha nem, por exemplo, as leis que nós temos hoje, os sistemas de leis e punições, que não permite você, por exemplo, matar o seu vizinho. A toa, quer dizer, não permite matar o seu vizinho, não é a toa não. Então, numa época que não existiam essas leis e cada um podia fazer o que bem entendesse e não havia o Estado para punir, acreditar que haveria um castigo depois da morte e um Deus punitivo, fez muito bem, fez os homens andarem na linha, e não virar uma sociedade de barbárie, entende? Como quando você é criança, sua mãe deve ter te falado, se você é mais ou menos do meu tempo, deve ter te falado o bicho papão e aquelas coisas, o homem do saco, a loira do banheiro, nem sua mãe, mas enfim, coisas assim que você acreditava quando criança, no lobisomem, na mula sem cabeça. Eu morri de medo do King Kong, quando teve o filme, ainda na cidade que eu nasci, Itajubi, tinha cinema quando eu era criança, depois parou de ter, que tristeza, a cidade cresceu e o cinema fechou. Aí na época do King Kong, eles botaram o King Kong, um boneco, eu acho que devia ter uns 5 metros de altura aquele negócio, sei lá, eu era tão pequenininho, mas eu morria de medo que a gente ia na casa da minha tia, eu morria de medo de passar na frente. E aí só no último dia que o filme estava em cartaz, que o meu avô me pegou para a mão e me levou lá para me tirar o medo que aquilo era um boneco. E aí eu curti pra caramba. Memórias que eu tenho, sei lá, 3, 4 anos de idade, né? Então assim, quando a gente é criança, colocam alguns medos, ah, se você não comer tudo, o bicho papão vem te pegar à noite. Se você não dormir, o bicho papão vai estar debaixo da sua cama, tudo bem. Hoje em dia as crianças não acreditam mais nessas coisas, né? Graças a Deus. Mas enfim, tinha o efeito positivo de que vou fazer por causa do medo, mas aí depois quando a gente cresce, isso não faz muito sentido, certo? Então não precisamos mais disso. O que aconteceu com as penas eternas? Fazia sentido quando éramos lá atrás, porque a gente estava lá, né? Você pode acreditar ou não, mas a gente estava lá, isso é um fato. E a gente não tinha lei, não dava muita bola para as coisas. Então tinha que ter um Deus punitivo e uma pena eterna para nos fazer andar na linha. Só que hoje, falar disso, hoje nós já temos democracia, nós já temos sistema punitivo, não é o melhor do mundo, claro que não é, mas estamos em evolução e, óbvio, a justiça não seria perfeita porque nós não somos perfeitos, então não tem jeito. Temos que lutar para que seja melhor cada dia mais, especialmente a justiça social, óbvio, né? O tal mundo de regeneração, ele não vai vir de presente do céu, agora é mundo de regeneração, não, a gente tem que arregaçar as mangas e construí-lo. Por isso a nossa luta por justiça social, que é a mãe de todas as caridades, né? Com justiça social, nós não precisamos sujeitar as pessoas a terem que receber uma roupa, uma comida, porque elas com o seu trabalho conseguem se sustentar. Isso chama-se justiça social, então é a principal de todas as caridades, né? Então, hoje em dia, nós não precisamos mais de céu e inferno, porque isso é uma conversa de criança, entende? Foi útil, mas hoje não precisamos mais. A crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. Se durante certo período da humanidade, o dogma da eternidade das penas se manteve inofensivo e benéfico mesmo, chegou o momento de tornar-se perigoso. Imposto como verdade absoluta, quando a razão o repele, ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que o professam, ou então descreer absolutamente de tudo. Quem quer que estude o assunto, calmamente verá que, em nossos dias, o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. Você parou pra pensar? Que essa história de céu e inferno mais afasta as pessoas da espiritualidade, Então, mais traz prejuízo, porque é uma conversa de criança. É uma conversa que as pessoas não engolem mais. E aí, porque não engolem isso, eles não acreditam em todo o resto, inclusive em Deus. Olha o perigo que virou esse negócio de continuar insistindo na baboseira do céu e inferno, na baboseira do criacionismo que, no atual governo, querem implantar como ensino nas escolas. Ai, meu Deus do céu. Contrariando a ciência, eles querem ensinar nas escolas de que o mundo foi feito por Deus em sete dias e que Deus criou Adão e Eva, e aquela coisa toda, aquela linguagem figurada toda. Contrariando evidências da ciência. Daqui a pouco eles vão querer ensinar na escola também que a Terra é plana, que vacina mata, que cloroquina salva. Entende? Não faz sentido nenhum, gente. Faz sentido. Essa crença está sendo pior do céu e inferno, porque está criando mais ateus. E esses ateus não sabem que eles estão sendo ateus bíblicos ou ateus religiosos, e não ateus do Deus Inteligência Suprema. Eu sou um ateu bíblico. Eu não acredito na Bíblia como palavra de Deus. E Bíblia não é palavra de Deus. Bíblia é um livro histórico, não é sagrado, é um livro histórico, escrito por homens de acordo com os interesses de suas épocas. E adotados pelas religiões de acordo com os seus interesses de controlação, de controle das pessoas. Né? Pois é. Mas vamos continuar aqui. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo, e absurdo é querer governar os homens desviando-os desse curso, pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto o curso avança, é condenar e perder os homens. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte para as religiões como para os governos. Este fatalismo é um bem ou um mal? Para os que vivem do passado, vendo aniquilar-se, será um mal, mas para os que vivem pelo futuro é uma lei do progresso, de Deus em suma. E contra uma lei de Deus é inútil toda revolta, impossível a luta. Para que, pois, sustentar a todo o transe uma crença que se dissolvia em desuso, fazendo mais danos que benefícios à religião? Há contrista dizê-lo, mas uma questão material domina a que a questão religiosa. Esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu, livrando-as do inferno. As quantias por estes meios arrecadadas, outrora e ainda hoje, são incalculáveis, e verdadeiramente fabuloso o imposto prévio pago ao temor da eternidade. E sendo facultativo tal imposto, a renda é sempre proporcional à crença. Este interesta, improdutivo será aquele. De bom grado cede a criança o bolo a quem ele promete afugentar o lobisomem, mas se a criança já não acreditar em lobisomens, guardará o bolo. Gente, Kardec está falando isso há 160 anos atrás. Olha hoje o que virou. Há 160 anos atrás, quem fazia isso era a igreja católica, especialmente. Eu acho que as protestantes, na época, ainda não faziam. Hoje em dia, quem faz isso descaradamente, especialmente, são as evangélicas neopentecostais, porque são as igrejas da prosperidade. Mas, para você prosperar, para que Deus faça a sua vida prosperar, e prosperar, eles prometem que você compre um carro novo, uma casa nova, ou seja, é uma crença extremamente materialista. Não tem Deus na história, só tem um faz de conta, tem até nome, de Jesus nas igrejas, mas não tem nada de Jesus lá dentro. Porque eles estão prometendo bens materiais, então eles estão sendo materialistas. Se naquela época de Kardec, o céu e o inferno serviam só para amedrontar as pessoas, e tirar dinheiro delas, porque se vendia, as indulgências, se vendia, um terreninho do céu, como se o céu tivesse um terreno, para você construir sua casa. Olha que ideia pequena de céu, né? Se naquela época se vendia, hoje em dia, se vende descaradamente. Ah, e se você não der 15%, 10%, 20% do seu suado salário para sustentar a boa vida do pastor, daquela igreja, de tantos outros, você vai para o inferno. Ah, porque se você der isso, Deus vai te dar o triplo. Então, para. Você está fazendo uma troca com Deus, você está fazendo uma barganha com Deus. Você não está querendo ser uma pessoa melhor. É o mesmo esquema da promessa. O dízimo e a promessa são a mesma coisa com dois nomes diferentes. A promessa que você faz, que depois você vai pagar, indo de joelhos até a parecida do norte, acendendo um milhão de velas, as promessas boas são aquelas que você promete doar, né? Cestas básicas e ajudar os outros. Essas são boas, mas você não precisa fazer a troca com Deus. Você tem que fazer isso pela sua consciência de ser imortal e que pode ajudar os outros. Não para obter alguma coisa de Deus. Isso é infantil. Isso não é crescimento. Isso não é fé em Deus. Você está fazendo uma troca. Podia ser Deus, podia ser o diabo, podia ser qualquer pessoa. Ah, eu vou dar porque eu vou ter prosperidade. Oi? Então, você não está evoluindo. Você não está sendo uma pessoa melhor. Você não está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Você está com interesse. Seja na promessa, seja no dízimo, você está com interesse. Você está dando com uma mão e esperando com a outra aberta. Você acha realmente que Deus precisa dos seus 10%, 15% de salário suado que vai te fazer falta? Talvez você vai passar até fome. Você acha que Deus, o Criador de tudo que existe do universo, dos multiversos, precisa dos seus dinheirinhos para fazer alguma coisa? quem precisa é seu pastor, quem precisa é sua instituição religiosa para se manter ainda como interlocutor. Olha, eu sou o pedágio entre você e Deus, eu estou aqui no meio. Se você não me pagar, você não chega a Deus. Você sustenta este sistema fraudulento. Você sustenta essa enganação. Entende? Para Deus, o que é importante é o seu sentimento, são suas atitudes para com os outros, para com você mesmo, o amar aos outros como a si mesmo. Não estava lá escrito amar aos outros como a si mesmo e dar o dízimo para o pastor no fim do mês. E fazer promessa caso eu passar no concurso, eu vou ajoelhado até aparecer do norte. Gente, isso é uma fé infantil. Não é bem fé. Isso é um materialismo. E o espiritismo é inimigo ferrenho do materialismo. E as religiões hoje em dia estão fazendo o papel de afastar as pessoas da espiritualidade e de Deus tornando-os mais materiais, forçando-os a irem em uma instituição que se diz que vai religar com Deus, religiosa, religare, né? E para que isso aconteça você tem que dar dinheiro. Você tem que dar alguma coisa. Ou você tem que bater o ponto e todo santo dia lá, ou pelo menos uma vez por semana. que papel? Para que que está servindo as religiões hoje em dia? Claro que a gente não pode generalizar, porque tem gente boa, tem gente bem-intencionada, tem pastores maravilhosos, tem padres maravilhosos, tem dirigente centro espírita maravilhoso, mas também tem dirigente centro espírita absurdamente materialista e ridículo, tem padre e pastor absurdamente materialista e ridículo. E que bom que temos tudo isso porque nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo? Eu sou tão falho, eu tenho tanta coisa, mas a doutrina vem nos trazer luz sobre isso. Isso que eu acho mais incrível e apaixonante. Nossa, hoje eu estou inspirado, estou falando muito, gente. Que é isso. A nova revelação, dando noções mais sensatas devido à futura e provando que podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. E assim tem sido, sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Quem vive de antigos e custosos costumes sempre os defendem, alegando a superioridade e excelência deles, e assim desabonam as novidades, por melhores que sejam. aí você entende por que o espiritismo é tão criticado, especialmente nas igrejas evangélicas, como uma seita satânica, que a gente adora o capeta. sequer abriram um livro, sequer estudaram, sequer entenderam que o espiritismo é cristão, absurdamente cristão, muito mais cristão do que esses que se denominam cristãos. Porque esse cristianismo de hoje em dia foi uma coisa que moldaram e que não tem mais nada de Cristo dentro deles. Jesus seria expulso das igrejas hoje. Você já parou para pensar? Tem muito pastor que botaria Jesus correndo da igreja dele. No primeiro questionamento que Jesus fizesse, eles seriam iguaizinhos os judeus da época de Jesus. Se pudessem, mandavam matar. Porque afrontam o meio de vida, já que religião, na grande maioria, virou meio de vida. se abre não sei quantas igrejas, cem, duzentas igrejas por dia aqui no Brasil. Meio de vida. Até aí tudo bem, qualquer um pode fazer o que quiser, mas, mas, não faça em nome de Jesus. Faça no teu nome. Ah, mas no meu nome não vai vir ninguém, Jesus vai. Então, já pensou a dívida que você está acumulando para as suas existências? Onde é que você vai parar com tudo isso, enganando as pessoas? Está puxado, hein? Acreditar-se-ia, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à sociedade, tenha sido aclamada pela classe dos cupistas? Não, certamente eles deveriam profligar lá. O mesmo se tem dado em relação a maquinismos, caminho de ferro os centenários de outras descobertas e aplicações. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas afigura-se futilidade da qual se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que a coroçoa, ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que tal dogma origina e da sua causa. Enfim, E tem o dito, não tem nada mais para acrescentar isso. Tá bom, meus amores? Espero vocês, então, no próximo que a gente vai ter como tema Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Ih, tá ficando boa a conversa, hein? O que você tá achando? Deixa aí nos comentários. Tá bom? Eu te espero no próximo episódio. Tchau. Tchau.